Amém Amém O lugar onde nós Entramos de um jeito Mas com certeza Saímos de outro Porque no lugar Onde há uma corrupção No lugar onde há o Espírito de Deus Naquele lugar Aparece a liberdade A cura A renovo Saúde os irmãos Que estão nos assistindo pelo Instagram Bem-vindos Este culto é pra vocês Amém Bem-vindos os irmãos do Facebook Este culto é pra vocês Se você não foi bloqueado Saiba que você é um perelejado Saiba que Jesus Lembrou de você E estabeleceu este lugar Para que o Evangelho chegasse Puro e lindo Até onde você está Amém Oh Deus Nessa noite Pai Nós nos rendemos a Ti Oh Senhor Nessa noite Nós declaramos Pai eterno Todo poderoso O que você é um perelejado O que você é um perelejado O que você é um perelejado Mas tu vens Como um descanso O que a tua palavra diz Em Mateus Senhor Oh Capítulo 11 Pai Mateus 28 11 Na verdade Capítulo 28 A partir do verso 11 Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos Eu vos aliviarei Amém Tomem sobre vocês O meu juco Diz o Senhor E aprendam de mim Porque eu sim Sou manso E humilde de coração Amém E aí sim Só assim Você me portará O descanso Para as suas almas Amém Porque saibam Sou eu o Senhor Quem diz Que somente o meu juco É suave E somente Se o fato de vocês Estiverem em mim Se torna leve Amém A leveza Que nós precisamos Está em Cristo O peso Que Ele levou Naquela cruz É justamente Um castigo Que nos tira a paz Por isso a Bíblia diz O castigo Que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas Suas pesaduras Nós somos carados Senhor eu te apresento A vida de cada um Aqui meu Deus Te apresento A vida Senhor da Thalita Amém Da Dora Da Marlene Eu te apresento a lei Da Rúdico Rodrigo Da Rosilene Amém Da Conceição Amém Da pastora Cátia Irmão Rosilete Pastor Júlio Amém Te apresento a vida De cada um que me assiste Pelo nome e sobrenome Vai agindo Amém Eu te peço Pela minha vida Senhor Amém Pois desde a pregação De sábado Muitos te ensinos Levante do inferno Pra eu Não ficar de pé Pai Pra eu me render Senhor A dores Pra eu me render A enfermidades Porém eu creio Na Tua Palavra E a Tua Palavra Diz que Tu Levaste sobre Ti As nossas doenças As nossas dores Senhor Tu foste moído Pelas nossas transgressões Senhor E ferido Pelas nossas iniquidades Meu Pai Basta uma marca Do Teu lado E toda a nossa dor É curada Aleluia Eu creio Cura Senhor Cura toda opressão Pai Cura todo julgo Cura toda Senhor Maldição Eu te peço Agora pelos nossos Irmãos brasileiros Que estão morando Em Portugal Meu Deus Abate toda a escravidão Todo o chupo De escravidão Nós somos livres Não porque A Princesa Isabel Assinou a Aleluia Mas nós somos livres Porque o Teu sangue Foi derramado Por toda tribo Língua E nação que tem em Ti Amém Eu declaro Senhor Caída Toda a filhação Que os brasileiros Estão passando Naquele país Riga Nela Baçúria Nela Baçúria Que ele faz Abate os principados Abate os principados Abate a soberba Do inferno Já foi derrubada No inferno A soberba De luz Outra Chega E a cantalera Lá Lá Suína Em Todo som Da arpa Dele é caído Debaixo dele Uma truna de velho Os bichos Vão comer Todo o diabo Mas a nós Senhor Deste Liberdade A nós Senhor Deste Pai Vida E vida Com abundância Levanta Aquela irmã Senhor Que foi Humilhada Por aquele Português Levanta A senhora Bate Cura A alma Que era Agora Lá no profundo Porque por várias Vezes Quando eu estive No mundo Senhor Eu ia nos cultos E tu curavas A minha alma Amém E eu entrava Ali de um jeito E saia Completamente Renovada Parecia que alguém Tinha passado Uma flanela Em toda a minha alma E agora Por que eu não vou Fazer isso Pelos meus irmãos Agora Que eu estou de pé Agora Que eu estou firme Por que eu não vou ajudar Senhor Quem Estava Um dia Eu estive Lá no mundo No futuro Jogado As traças Levanta Os meus irmãos Mostra Mostra Para Portugal Mostra Que são Tu És Deus Eu rependo Todo espírito De patroa Eu rependo Todo espírito De cor Eu rependo Toda mentira Tua perda Não vai Colocar de pé Porque a guerra Começou agora De pé Lugar de pele Deixa de pé Eu rependo Os alvaros Diretão Eu rependo A paldição Que nos escraviza Ao cheiro Mas eu dou Palme no chão Pela unidade Que é o nome De Jesus Cristo Eu abato Eu abato Eu abato A palme no chão A palme no chão A palme no chão E agora vem Trazendo o reforço E agora O lugar de nossa Vergonha Como nação brasileira Nos bagunça Eu abato É a palme no chão Nós não vamos aceitar Lecretos A palme no chão A palme no chão Feliz é a nação Pois o Deus És do Senhor Jesus A palme no chão Porque tu não tens Contado brasileiros Me alabou Um pacazor A palme no chão Não estás espalhando Brasileiros Meio mundo A toa, a Deus não tem seu propósito A Senhor Jesus, que os faram de todas as coisas Levanta, levanta o povo do seu reto Levanta o povo que não se abaixa Que não se entende, que não se corrompe Que não negocia com este século no caído Ai quem tem esse direito com o dinheiro e nada tem em nós Nada Levanta essa igreja Levanta essa igreja, Senhor Nos leva a um caisalto Oh, faça-se conforme a tua vontade Não a nossa Levanta pregadores, Senhor Prejuda que falem do fim Abate toda a inveja Depressa a obra Abate toda a inveja das nossas vidas Nós não vamos aceitar A esta noite, Senhor Tu te sinta com esse espalho Oh, oh Levanta, levanta, levanta E levanta, levanta, levanta E levanta, levanta, levanta E levanta, levanta Ah, meu Deus e meu Pai Quebra toda a perseguição Contra as nossas vidas Nós vamos lutar com o anjo Nós não sairemos daqui Sem a vitória, como o chapó Ah, nós vamos Abraço as nossas bênçãos Amém Quem vai impedir? Amém Olha, Senhor Jesus Aquilo que tu me escolhereste Esta noite de entrega Amém Nós recebemos o que é nosso bom direito Amém 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 Amém